AJ não falha, AJ não falha, AJ, postura é lixo, quase lá, ela ama isso, ama não, gosta muito disso, cê é ganado, agora que eu amo é isso, só pelo lado De camisa linda, aqui esqueceu de mandar as peças, bandido chique, bolso cheio, cabelo na régua, caixa pelo faro, não é raro, cheiroso aberto, preto debochado, muito caro, tem fome, tem pressa, mergulhei no parque rabanho, de coleção nova ela desfila, pati fica louca se tem preto e money, money Sobe a CHB pra conhecer meus money, sem pingente e gravejado, de fininho ou massa, sou gato, tô blindado, invejoso, tá fudido, espitido lá, tô doido pra cobrar um vacilo, mas eu nem falo nisso, meu bonde é o mais bom lado, postura é lixo, quase lá, ela ama isso, ama não, gosta muito disso, pega nada, bateu, ama é isso, Privilégio é pra tu fazer grana, sem marcar de tiro, privilégio dessa gostosa, hoje é fudeu comigo, e aquela que não dava bola, botei de castigo, de vez em quando eu como ela, é foda, eu não resisto, tô num rolê de quatro rodas, foda-se inimigos, a vida hoje tá tão gostosa e não fode comigo, juro que eu prefiro assim, hoje somos amigos, deixa que eu fodo com essas práticas, acha que eu sou gringo, então pode pá, eu não vou parar, não, não vou parar, preto fazendo dinheiro, vão se acostumar, quer subestimar, não subestimar, só acreditar, posso tudo que eu quiser, é só acreditar, postura é lixo, só de raça, ela ama isso, Vale na chão, gosta muito disso, grana empilhada, gata, eu amo é isso, ela pela lá, postura é lixo, quase lá, é pela ama isso, ama não, gosta muito disso, pega nada, gata, eu amo é isso, tá pela lá, AJ não falha, AJ, AJ não falha